Música Olha só quem voltou pro Eldaria, não é mesmo? Enfim, como eu vou voltar a jogar Eldaria? Eu pensei de eu fazer uma repaginada na Vanessão Porque a Vanessão tá assim, feia, horrível Como ela vai seduzir os boys do Eldaria desse jeito? Não vai Vamos aqui entrar na lojinha Eu tô com uma ideia de fazer a Vanessão virar uma mulherão da pirra O que que eu tenho na minha cabeça de como vai ser o look dela? O cabelo da Vanessão tem que ser uma coisa vermelha que lembre fogo Talvez ruiva, mas uma coisinha, sabe, avermelhado Mas vamos lá, vamos lá que peles Tem várias peles aqui, tipo do Halloween, etc Mas eu acho que essas peles aqui são... Que isso? Oi, virou uma cobra, que isso? Todo mundo é cobra aqui? Eldar é um jogo muito esquisito Ah, não, não quero esse aqui, não Fiquei com medo Sai Ah, esse aqui é como se fosse, sei lá, fantasma Então, como eu quero fazer... Ai, virou esse fantasma aqui Sai, menino Como eu quero que a Vanessão seja uma pessoa assim, bruseada Gostei desse aqui Ou esse? Ó, eu tô em dúvida entre esses dois aqui Eu tô em dúvida entre esses dois O que que vocês acham? Eu acho que esse aqui tá mais bonito, né? Não, eu gostei mais desse aqui, eu vou comprar, tá? É, roupa íntima Como assim dá pra comprar uma roupa íntima? Ah, dá pra continuar... Nooooooo Nossa, mas roupa íntima é uma coisa assim Muito roupa íntima, entendeu? Essa aqui... Essa aqui não é tão piranha, não Essa aqui é uma coisa mais comportada Ó, essa aqui é legalzinha também É, não, aquela lá tá da... Não, essa aqui tá top Ó, uma coisa assim vai ser soltar Body vertiginoso Essa aqui mesmo Eu tô gostando de todo meu dinheiro Será que eu coloco tatuagem ou não? Ah, só tem tatuagem feia Deixa a tatuagem pra lá Não queria tatuagem mesmo Poucas Credo, ó, essas bocas do Halloween Credo, que horror Não, não quero essas bocas feias, não Ó, essa aqui Pra que eu vou querer isso aqui? Credo, bicho Não, como eu vou mexer a boca dos crush desse jeito Com esse sorrisinho aqui que parece que nem foi um dentista Mas eu gostei dessa aqui Que tá uma coisa assim, ó Não, não, não Tá feia, né? Tá feia, tá feia, 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 feia Eu odiei Ah, não, eu acho estranho a boca A boca é estranha desse jogo Ah, a Sika é um sorrisinho assim com o dentinho Ah, a Sika é legalzinha Ah, eu gostei da Sika A Sika é legalzinha Uma coisa vampira Ou então essa aqui lambendo sangue Não sei se é porque ele tá com o batom Talvez a boca só normal assim seja legal Acho que tem que ser ela só um sorrisinho assim simples Uma coisa, é Eu acho que vai ser essa boquinha simples Sorrindo assim Sem batom, sem nada Olhos Talvez o olho de Halloween tenha coisa legal Ou não, né? Só tem coisa bizarra de Halloween Ah, eu não vou querer colocar essas coisas aqui Olha isso, credo Aliás, eu acho que vou deixar o olho pra depois Porque eu tenho que ver como tá indo todo o cabelo O cabelo é importante De Halloween tem vários cabelos aqui Mas eu acho que eu não vou gostar de nenhum Parece a Melon Martinez Nossa, é muito Melon Martinez A Valesca Popozão A característica principal dela é o cabelo rosa E da Vanessa é o vermelho Nossa, cabelo feio Dá pra limpar a bunda com esse cabelo Nossa, mas olha esse cabelo O que vocês acharam? Olha, esse cabelo aqui eu achei da hora Uma coisa rapuzel Eu achei esse aqui bonito Vamos deixar ele aqui como ideia Os outros cabelos de Halloween estão muito feios Ó, tem esse aqui com frangir Mas eu acho que ficou feio Eu acho que ficou feio Ah não, horrível Eu acho que vai ter que ser aquele do Halloween Pelo visto Só tem cabelo feio Ah não, vai ter que ser do Halloween O Halloween tá mais bonito, né? Ah não, esse aqui é legalzinho Vou comprar ele aqui só por comprar esse aqui Tipo assim, quando eu quiser o cabelo de frente Coloco ele Mas eu acho que aquele do Halloween tá mais bonito Ó, né? Não, o que era cabelo feio Ah, esse aqui que vocês falaram de trancinha, né? Ah, esse aqui tá legal Ah, eu gostei desse aqui Tá uma coisa simples, mas tá legal Nossa, mas ela ficou com umas orelhanas com esse cabelo Ó, o tamanho da orelha Ah, ó, é esse aqui Vamos combinar que o do Halloween tá o melhor Achei esse aqui da hora Não, vou comprar esse aqui Vou comprar esse aqui Tá bonita Eu acho que eu vou pular para acessório de rosto Só tem coisa feia Deixa eu ver colares Colares talvez tenha coisas legais Eu queria aquele choque Eu acho que é mó bonito Nossa, mas esse choque aqui parece mais uma coleira Uma coisa de frosinha assim Ah não, feio Feio, horrível O Eldar tem muita coisa feia, né? Meu Deus Ah, não tô gostando de nada Chapéu Umas coroas Nossa, eu gostei daquela coroa Eu acho que vou comprar aquela coroa ali Quando eu quiser usar uma coroinha, coloco ela Ambiada, deixa eu comprar um ambiente Que incrédulo, que horror Não, eu quero isso aqui Não, eu quero uma coisa bonita Uma frosinha Ah, uma coisa pétalas caindo assim Ai, gostei das pétalas Ah, isso aqui também é pena Pena de urubu, pena de galinha Aqui já deu um Dá uma risadinha Oh, velho, é tipo Hogwarts Ah, eu gostei daquelas penas Eu achei um estilo Eu achei estiloso Ah, cenários Isso que eu queria ver Cenário Cenário é uma coisa da hora Eu posso, tipo, botar cenário assim Uma coisa tenebrosa Achei todos feios Não, eu vou comprar esse aqui Gostei desse aqui Jardim Batata, compra um mascote agora Tá, eu Ó, como vocês me deram a dica De ver vestido Eu vou ver os vestidos logo Mas será que vai ter uma coisa piranhona? Ó Isso aqui é bem piranhona Esse vestido aqui Ó, esse aqui parece uma coisa assim Ai, seduzindo você Ah, esse aqui eu não gostei muito não Esse aqui parece ser legal, ó Ah, não gostei não, não, não Esse aqui parece ser legal Não gostei Ô, esse aqui é piranhona, hein Nossa, dá pra fazer uma coisa muito piranhona assim Ó, vai ficar mostrando a roupinha Vamos já colocar umas coisas Porque aí a gente consegue fazer As coisas melhores Pele, vamos lá colocar essa pele O que que eu tenho de acessório de rosto? Cenário, tá o cenário Deixa eu colocar esse cenário aqui O jardim de música Aí o ambiente cai nas... Nossa, ficou horrível Nossa, gente, ficou muito feio Mas, gente, eu não gostei do cenário O que que eu faço? Eu não gostei do cenário Eu gastei meu dinheiro à toa, não Ó, tem esse cabelo que eu comprei E tem... É, esse cabelo não combinou muito com o fundo, né Lógia, bora ver cenário Eu acho que tem que ser uma coisa tenebrosa, né Eu acho que esse aqui vai ser legal Don't be afraid of the dark Não tenha medo do escuro Vem cá Ih, deixa eu ver aqui que eu compro Ambientes Eu acho que eu vou comprar aquelas cruz mesmo Eu acho que vai ficar estiloso O cenário podia ficar mais pro meio Ia ficar mais legal se fosse mais pro meio Mas tá legal, assim Tá mais legal que antes Nossa, com essa roupa íntima ficou... Mas talvez... Eu acho que eu vou comprar uma cor diferente Essa roupa íntima é legal Mas eu acho que se a gente comprar de outra cor Vai ficar mais legal, hein Talvez preto Tá legal, tá legal Não, tá, tá, tá Tá legal, tá legal Tá estiloso Tá, 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 tá Mas enfim, eu acho que eu vou comprar outro cenário Eu tô louco do cenário agora Vou comprar esse O do Halloween This is Halloween Gente, eu tô louco do cenário Me segura, eu vou gastar todo meu dinheiro E eu vou comprar aquelas cruz Não, agora eu acho que tá dando certo Deixa eu tentar colocar o cemitério Não, o cemitério não vai ficar tão legal Não vai ficar tão legal, ó Ai, cheguei no cemitério aqui, gente Ai, eu acho que essas cruz não ficou legal, não O que vocês acharam? Ficou em cima do cabelo dela Ela vai tentar sair assim, ó E não vai conseguir Eu acho que essas coisas de ambiente não combina muito, não Vamos lá pra loja de novo Porque a gente tava nos vestidos A gente parou nos vestidos Eu tinha gostado De qual vestido? Eu acho que é esse aqui, né Que é uma coisa piranha Vamos ver como fica Ó, esse aqui eu acho que combina Pô, eu acho que ficou uma coisa assim Feiticeira, sabe? Uma coisa O branco testa Cara, eu amei demais O branco também fica da hora Os dois tão muito em estilo Eu vou comprar os dois Ai, eu não sei, pera Eu acho que o branco ficou mais legal ainda Comprei dois Mas eu vou ver outros vestidos Vocês falaram 13 Horrível Eu tinha gostado desse aqui, ó Caramba, esse aqui é muito top Gente, eu quero comprar tudo Meu Deus Tá muito bom Cara, esse aqui também tá tão bom quanto Preto, branco, vermelho Mano, eu quero comprar tudo Muita empresária Tá parecendo uma empresária rica Aquelas empresárias ricas Vou comprar um preto Vou comprar um branco Olha o ro... Meu Deus Eu quero comprar tudo Eu quero gastar todo o meu dinheiro Tá, eu acho que tá bom, né De vestido Tá bom, tá bom, tá bom Vamos mudar o olho Realmente o olho eu tô em dúvida Cara, o amarelo ficou estiloso Olha esse mulherão Imagina esse mulherão entrando assim Eu vou comprar o amarelo Mas eu acho que eu também vou comprar o vermelho O vermelho também ficou muito da hora Eu vou comprar o vermelho também Amarelo ou vermelho? Eu tô em dúvida Cara, o vermelho também ficou bonito Que mulherão da pirra, né? Apesar que o amarelo também tá muito legal Ai, eu não sei, eu não sei Pra mim os dois estão bons, entendeu? Eu acho que cada momento a gente usa um olho Eu vou deixar o amarelo por enquanto Vamos ver, pera Agora vamos lá pros vestidos Então eu comprei 50 vestidos Porque eu tô comprando por impulso Isso vai ser muito difícil Nossa, por que eu comprei esse aqui? Esse aqui tá horrível O problema é que esse cabelo tem tipo um cabelo no meio das pernas ali, ó Cara, o preto tá muito Caramba, olha essa mulher Mas ao mesmo tempo esse aqui tá muito massa Porque tá uma coisa assim meio bruxa Não sei explicar Mas o branco também tá muito da hora Mas eu acho que o preto é o melhor, né, gente? É, o preto dá um tchan, né? Cara, a Vanessa tá muito bonita Eu tô chocado Tá, e agora só falta um sapato Ou eu deixo ela caminhando assim? Tipo, você olha pra Vanessa E você imagina ela realmente caminhando com os pés assim? Pé no chão? Sujando o pé de toddy? Eu realmente vejo a Vanessa caminhando desse jeito Muita coisa Meu Deus Nerd, o que é isso? É uma zunhona? Ah, não Não tô gostando dos sapatos De aranha? Qual é o de... Ah, isso aqui Opa! Acho que temos alguma coisa aqui O que vocês acham esse de aranha? De aranha combinou Vamos deixar Não vamos comprar por impulso de novo O de aranha foi tipo assim Pra fechar com chave de ouro Cara, ela tá muito estilosa Eu tô amando Agora deixa eu ver o chapéu Que vocês falaram que tem chapéu de bruxa Ah, não! Nossa! Esse chapéu teria tudo pra ficar bonito Mas o chapéu do tamanho do mundo Essa coroa que eu comprei Mas eu já me arrependi É, eu acho que não vai ter nada na cabeça mesmo, não Tá, tem esse chapéuzinho aqui Parece o do Harry Potter Tá perfeito esse look Credo, gente! Que horror! Ah! Dá pra... Não! Dá pra gente colocar, tipo, sei lá Uma coisa assim Fumando Não, que a gente não fuma Olha, não vou mentir que eu gostei Não vai beijar minha boca, não? Não vai beijar minha boca, não? Ah, isso aqui é unha Vou comprar, vou comprar Dez dinheiro só, tá barato Parece que ela tá com luz de natal Nossa, esse seto parece da Lux Do League of Legends O dourado talvez combinaria com os olhos dela Da Vanessão, né? Ah, eu quero comprar tudo! Nossa, o Cálice... Nossa, é muito ela É muita cara da Vanessão se chegando Assim com o Cálice Mas eu acho que eu não vou comprar nada para mão Olha essa mulhão Tá perfeita Eu acho que é o melhor look Que eu já fiz na minha vida Desses jogos A Vanessão tá perfeita Vamos ser inteligente O mais caro é o que dá mais sorte Ah, eu comprei o Cirilac e tal Pronto, comprei o Cirilac São tipo três gatinhos juntos Ué, criança eles são dois Depois vira três Não entendi Deixa ele aí eclodindo com calma Eu vou já já sentar nele ali Pra ele eclodir mais rápido Tchau